Hã? Cê viu que o cara começou a falar que o meu tiro atravessou a parede? Sim É mentira dele, não atravessou porra nenhuma de parede, ele viu que era noob e morreu pra mim Mas você tava usando o bug lá, velho Não, não fui eu com mais dele não, foi meu amigo Meu amigo não sabe nada de bug, cara Morri, velho Pô, pior que eu não sei onde eu tô agora Qual seu nick no jogo mesmo? Hell E quem é esse cara, esse Thiago que falou comigo no TS? Sei lá Tem um Thiago aí que falou comigo no TS aí Como que eu passei o TS pro público, pra todo mundo ouvir Tu já tá vivo já? Tá sem camarorro, velho Merda Espera aí, espera aí Cê usa hack e... Cê não falou que... Cê não falou que... Cê não falou que... Cê não falou que o Jack tava contigo? Tá, velho, tá comigo sim Sou eu, tá? Sou eu Sou eu do seu lado, não me mata Esse servidor aqui usa S50? Não, não posso espanar o S50 Se eu espanar o admin vai ver Porque S50 não existe nesse servidor Ah Vem aqui pra ir, pega uns Backpack, umas coisas aí E como é que você tá de hack e os cara te matam? Eu tô sem Godmode, eu não tô usando Pega aí no chão Vou agora E spawner comida aí Sim, só um minuto Qual é a melhor comida que existe? Cooked Meat? Qual? Comida, sei lá, é só pra botar aqui velho no ts aqui a não ser o jack quando entra aí não fala nada de rádio tá pega isso tinha comida nossa muito legal o que você botou de ligado não é assim mesmo pra pegar a pegar ficar bugado pra pegar me falaram que dmr não existia nesse servidor aqui acho que eu fiz muita munição pra você né mas deixa e por que o admin usa a dmr? todo mundo usa lá não é porque ele é admin né ah mas sei lá deve existir sim vai bora vai pilotando ou não eu vou bora pegar o cara lá na eu piloto deixa que 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 eu piloto vamos pegar o cara lá sim sim esse hack que você usa é o que? é pago? não identifica? não é porque eu sou divulgador de hack aí aí eu tenho de graça entendeu?